Música Ela diz que tem, 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 que tem Tudo feito amor do Brasil E eu digo que tenho, que tenho moamba Que tenho no corpo o cheiro de samba Eu quero pra mim o moreno fagueiro Que seja do samba e bom brasileiro Eu digo que tenho, que tenho moamba Que tenho no corpo o cheiro de samba Só falta pra mim o moreno fagueiro Que seja do samba e bom brasileiro Ela diz que tem, que tem, que tem Tem cheiro de mato, tem gosto de coco E tem samba nas veias, tem balagandã Ela diz que tem, que tem, que tem Tem minha pele morena e o corpo Fibriu dentro do peito do Brasil Cantei em São Paulo, cantei no Pará Tomei chimarrão e comi batata Eu sou brasileira e meu todo revela Que a minha bandeira é verde e amarela Eu digo que tenho, que tenho moamba Que tenho no corpo o cheiro de samba Só falta pra mim o moreno fagueiro Que seja do samba e bom brasileiro